Hoje é dia de celebração, e de despertar, o céu que ele está, morando por nós. Hoje é dia de celebração, nos dá aleluia, aleluia. Hoje é dia de celebração, e de despertar, o céu que ele está, morando por nós. Amém, irmão, e de despertar, o céu que ele está, 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 o céu que ele está. Amém. 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 Um bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, criançada. Bom dia. Amém. Amém.